Muito bem, meus amigos, hoje a dica é como achar as inversões de uma maneira mais prática. Bom, a minha sugestão é que você parta de uma forma que você já esteja acostumado. Então, por exemplo, isso aqui é um Dó com sétimo maior, que é uma forma muito utilizada no violão na guitarra, que é a formação 5, 7, 3. E aí você visualiza já a quinta aqui em cima. Depois você tem com o baixo em si aqui, sétima no baixo. Depois você tem a terça. E mais uma vez a quinta aqui, me guiando pelo dedo 3. Então logo, Bom disso é que você pode aproveitar essa forma para qualquer tonalidade. Certo? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!